Música 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 Ora boas pessoal mais um videozinho Deste vez estou aqui para vos dar uma noticiazinha pessoal Como estão a ver eu estou aqui no Far Cry Primal E eu tinha vos dito Ah vou terminar a série até ao fim E coisas Bom pessoal eu tive a pensar e se calhar Não vou terminar a série até ao fim Porque tipo Se vocês forem ver bem É a série que não tem feedback Vocês já estão fartos de ver Far Cry Primal Já vivem em dezenas e dezenas de canais Então eu tive a pensar e Vou terminar Vou terminar com a série Porque talvez passe outros videos Eu no dia em que trago Far Cry Posso trocar Por outro video Em vez de ser um video que vocês não vão ver Posso publicar lá um video Num lugar deste né Posso publicar um video que vocês realmente gostem Por exemplo de um jogo random Ou mais uma corrida de GTA Ou uma missão Ou uma coisa assim pessoal Sempre é melhor do que estar a publicar um video Que sei que vocês não vão Não vão querer ver nem Basicamente era isso pessoal Eu vim aqui só para vos dar essa noticiazinha E vai ser um video bem curto Se calhar tem 5 minutos Se calhar nem isso É só para vos informar disso mas Já que vos estou a dizer isto Gostava que vocês me dissessem também Nos comentários se possível claro O que é que vocês gostavam que eu trouxesse Para o lugar de Far Cry Pronto eu à partida Já tenho mais ou menos um esquema feito Do que é que vou trazer e coisas Para este mês E estou a pensar trazer Bastante de GTA como vocês têm estado a ver Eu voltei a jogar GTA e Pronto entre as propostas é que tenho Voltar mesmo com tudo Vim mesmo com tudo para GTA Trago os Ray.6 De vez em quando também não é aquela coisa Que vou vos trazer assim Tipo 2 ou 3 videos por semana não Trago-vos tipo de vez em quando posso trazer tipo Uma vez Por semana Por aí Ou uma vez Ou um sábado ou um domingo Uma coisa assim Não é uma cena que vai ser regular Mas Estou a pensar de trazer-vos o que O que é que eu vos queria dizer aqui Agora eu não me estou a lembrar Vamos lá ver Ah Vou-vos trazer mais Isso aí tenho a certeza Mais jogo random Então Em princípio Eu estava a pensar de trazer-vos Deixa-me falar caraças Bicho chatos meu Que coisa deixa-me falar Só está aqui a falar não pode Estou a pensar de trazer-vos Jogos random Aos sábados e aos domingos Pronto Vídeos random Entre aspas não é Ou se trazer um vlog Um jogo random Pronto Neste caso estou-me a referir um jogo random Um jogo que eu não trago assim Por exemplo Trackmania Não estou a pensar de trazer nem Posso ir a trazer por exemplo só um vídeo Coisa assim Como por exemplo O demais Happy Wheels Coisas assim Aos fins de semana estou a pensar de trazer só isso Assim Vídeos random Agora durante a semana Durante a semana Tipo GTA V Rainbow Six E estou a ver se arranjo outro jogo Para pôr Que é para não ser também só GTA 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 Rainbow Six GTA GTA Pronto Vamos ver Tentar Dar ali uma variadazinha Só com dois jogos Epa Só com GTA Rainbow Six Consigo dar uma variadazinha Mas Mesmo assim não é o ideal Por isso estou a pensar de trazer-vos pelo menos Dois Estou a pensar de fazer pelo menos três jogos Falta-me a descobrir qual é que é o terceiro Esse É que é o grande problema GTA Porco Eu estou aqui Oh bicho Deixam-me falar Os bichos não me deixam falar Echai Eu tenho de bom vocês vão ouvirem Oh bicho Se isto aqui também é do mesmo que eu sou daquilo Oh bicho Oh bicho Mas isto é só rinocerontes aqui Oh bicho Oh bicho Deixa-me falar Deixa-me falar Vou falar com os tesouros Não sejam mal educado GTA É de certeza A GTA está fixa Pronto Não vou voltar Agora venha ao que vier A GTA vai estar sempre sempre no canal Eu estou a curtir o molho Fazer aquelas corridas com BMX Com motos Com pantos Estou a curtir o molho pessoal Por isso Vou continuar a trazer Rebound 6 Uma vez ou duas por semana Só Não vou trazer mais E agora estou Andei a ver se arranjo Um outro jogo Como estava a dizer Mas bom Eu espero que vocês deixem um comentariozinho Neste vídeo pessoal A dar um conselho Olha Experimenta trazer este jogo Ou experimenta trazer aqui Alguma coisa assim pessoal Eu sei que está aí Umas coisinhas para sair Umas coisinhas Para viver para a frente Por isso Pode Mas vocês não me largam o cu Hoje Pode ser que eu opte por eu trazer uma nova série Mas tem que ter uma série Que sair por exemplo primeiro para a PC Ou que saia ao mesmo tempo para a PC e para Playstation Playstation 4 Estão a ver Porque se sair por exemplo Como Far Cry Saio primeiro para Playstation 4 E depois é que veio para PC Pronto É por isso que a série vai ficar a meio É mais por causa disso Mas bom Deixem nos comentários O que é que vocês acham Neste vídeo Pronto É mais um vídeo assim Informativo Pronto Deixem só o comentario A dizer Olha experimenta fazer isto Experimenta fazer isto Experimenta fazer aquilo Coisas assim Dê-me um conselhos Que eu bem que vou precisar de conselhos E acho que é tudo só um Acho que não me esqueci de nada Acho eu Por isso Pedi a vossa ajuda pessoal Só para isso Só para me darem um conselho É para experimenta trazer estes jogos Experimenta trazer aquele Como por exemplo Experimenta trazer Trackmania Acho que é Trackmania Acho que sim Acho que é isso Agora É é é Ou experimenta trazer Não sei é só É uma coisa assim pessoal Ou até mesmo que se quiserem Minecraft Também posso trazer Mas para trazer Tenho que trazer com alguém Tipo não vou fazer uma série É só Fazemos Minecraft Se quiserem Arranja alguém E faço Minecraft Ou se quiserem Entre em quando E pronto Deixem nos comentários O que é que vocês preferem Que é muito Mas mesmo muito importante para mim Que vocês deixem nos comentários Do que é que vocês querem ver No meu canal Tirando GTA claro Mas bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar Aquele likezinho Gostoso Um comentariozinho Também daqueles Supiam de palo E mesmo Top Posicionar os favoritos E claro Se gostarem muito Compreidem que os nossos amigos são É tudo e Fui!